Em Patos de Minas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma empresa no centro da cidade. A suspeita é que as chamas tenham começado por causa de um botijão de gás. Marina Caixeta aí trazendo as informações. Como é que está sendo o trabalho dos Corpos de Bombeiros agora, Marina? Olha, Lu, realmente há essa suspeita aí de que o fogo tenha começado por causa de um botijão de gás. As chamas ficaram concentradas em um cômodo onde tinha ali materiais de escritório e também funcionava esse cômodo como uma cozinha. Com jatos de água, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Entretanto, segundo o Corpo de Bombeiros, havia um grande risco no local devido à grande concentração de gás. O botijão que era usado como fogareiro foi danificado e permaneceu vazando ali no local. Depois de controlar a situação, o botijão foi retirado e levado para um lote vago que existe em frente à empresa. Depois que o incêndio foi controlado, técnicos da Defesa Civil fizeram uma vistoria no local para verificar ali a possibilidade de nova explosão e também para manter a vizinhança e todo mundo ali seguros naquele local, Luciana. Obrigada, Marina, pelas informações. Daqui a pouco no Cidade Alerta Minas a gente vai trazer informações sobre incêndios em área de vegetação. Oh, que novidade! Mais um dia aí onde Uberlândia e toda a região está sendo dominada. Nós vamos morrer tudo defumado de tanta fumaça porque são vários incêndios acontecendo no mesmo momento, na mesma hora. Tem muita coisa queimando, daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes. O Corpo de Bombeiros sentou muito trabalho nos últimos dias porque a situação aqui na nossa região está insustentável, está quase fora de controle. O Corpo de Bombeiros sentou muito tempo.